É isso aí, estamos aqui hoje no camarim do Rio Negro e Solimões. Olha que prazer, né? A nossa TV mais, o Monte Brasil Notícias, no camarim do Rio Negro e Solimões. Rio Negro, como que é a alegria de cantar aqui em Monte Aprazível? É muito legal pra gente estar aqui em Monte Aprazível, essa festa bonita, gente pra caramba. Essa coisa, festa brasileira, né? Festa junina. E pro Rio Negro e Solimões é muito bom estar aqui em Monte Aprazível cantando pra essa galera aí, essa família que tá participando dessa festa. Vamos fazer um show legal pra essa turma aí que eles merecem. E aí, Solimões? Só alegria, a gente tá muito feliz de estar vendo tanto que as festas juninas antigamente eram um espaço tão pequeno, né? Tão pouca gente. Hoje a coisa vai crescendo numa proporção que o Brasil inteiro, nessa época o Brasil inteiro tá com esse movimento, nessa tradição aí. E os grandes shows aí, nós estamos muito felizes de ver o tanto de gente que tá reunida aqui hoje e a gente poder fazer parte desse evento. Valeu, galera! É isso aí, né? Você tava vendo no site de vocês, vocês estão lançando um novo trabalho, né? Um novo CD. Conta um pouco pra gente desse novo trabalho. Rapaz, na verdade, esse CD não é tão novo. Tem assim, já tem... deve ter um ano que saiu, né? Mas tá novo, né? Porque hoje... Hoje é... As rádios não tocam 15 músicas. Vai tocando de uma a uma. Então, sai uma música, o pessoal começa a trabalhar. Daí um tempo sai outra. Mas a gente tá aí. A gente trabalha o antigo do Rio Negro Solimões, as músicas antigas, no show. E vai fazendo as coisas novas desse CD, que é o CD Virou Festa, que nós lançamos há um ano atrás. Várias músicas aí o pessoal tá cantando, vai cantar com a gente durante o show. E tamo preparando aí pro futuro um CD e um DVD. E aí, Rio Negro? É só alegria. Graças a Deus, nós estamos aí. Prazer em falar com vocês. Falou, pessoal! Vocês querem deixar um algo pro pessoal que veio no show de vocês, prestigiar o evento? Quero agradecer o pessoal aqui de Monte Aprazivo, todo o pessoal, as pessoas que organizaram a festa, as pessoas que contrataram o Rio Negro Solimões, o pessoal da Prefeitura Municipal, o prefeito todo o pessoal, a todos que estão organizados nessa comissão que organizou essa grande festa. Que ele abraça o Rio Negro pra toda a população e o pessoal da região que veio. Obrigado pelo carinho de vocês. Valeu, galera! Valeu, pessoal! Um abraço! É isso aí! Acabamos de conversar com a dupla Rio Negro e Solimões, aqui no camarim deles. Lucas Ribeiro, para o Monte Aprazivo Notícias, o portal da cidade aprazivelense. E Destaque Mais, juntamente com TV Mais, a TV que destaca. Estamos aqui agora, nesse exato momento, onde acontecerá o grande show do Rio Negro e Solimões. A partir de agora, você vai conferir com exclusividade, pelo TV Mais, o Destaque Mais e pelo Monte Aprazivo Notícias, com a dupla Rio Negro e Solimões. E aí E aí E aí Cadê a turma do bate-pé? Cadê a turma da bomba da mão? O jeito da galera quando tá aqui é Cadê o brilho do povão? Alô, galera! Cadê a turma do bate-pé? Cadê a turma da bomba da bomba da mão? O jeito da galera quando tá aqui é Cadê o brilho do povão? Explode nesse show Cadê a turma do bate-pé? Cadê a turma da bomba da bomba da bomba da bomba? Já preparei o meu laço, eu vou laçar no meu braço Uma potança pra mim Já preparei o meu laço, eu vou laçar no meu braço Uma potência pra quebra Cadê a turma do bate-pé? Cadê a turma da bomba da bomba? O jeito da galera quando tá aqui é Cadê o brilho do povão? Ah, tá bom, eu vou laçar no meu braço Cadê a turma da bomba da bomba? Cadê a turma da bomba da bomba? A minha folia explodir nesse choro Mata a mulher no pedaço Tô com sede de amassar Tô assim, tô assim Já preparei o meu laço Eu vou passar no meu braço Uma poupa em quebra Já preparei o meu laço Eu vou passar no meu braço Uma poupa em quebra Cadê a fuma do lado de pé? Cadê a fuma da fuma da mão? Ô, gente, da galera